No início da observação, quando o observador começa a despertar para todas aquelas coisas que ele fez enquanto ele estava funcionando no automático, sem ter despertado o próprio observador, quando ele começa a se deparar com as insanidades dele, com as ilusões dele, com a hipocrisia dele, com as atitudes egocêntricas, calculistas, entra um estado de dualidade muito forte que ele não quer aceitar. Não é isso? Ele não quer aceitar aquilo. Então ele fica se debatendo e ele fica preso nessa dualidade aí. Entre o que é e o que ele gostaria de ser. Entre o que é e o que ele pensa que deveria ser, como as coisas deveriam ser. Quando vai maturando esse estado de observação, a dualidade é vista. Você vê o movimento dual do pensamento, mas você já não se identifica como essa dualidade. Você fica só observando e o fato de você não se identificar com essa dualidade, a dualidade vai perdendo totalmente a sua força. E por estar perdendo a sua força, não há desperdício de energia. E por não haver desperdício de energia, você vê mais ainda a qualidade real do que é. Você vê com mais clareza ainda o que é. Você vê realmente com mais propriedade como que essa estrutura é uma estrutura calculista e incapaz de saber o que é a realidade do amor e liberdade. Você vai vendo cada vez mais aquela dualidade da mente sem se identificar com essa dualidade. Você só identifica a tentativa da dualidade criar o conflito, criar o desperdício de energia. Tem ocorrido isso contigo? De você perceber a dualidade? Você consegue perceber no ato. Quando ela está chegando, você já percebe antes dela se instalar. Porque no início dessa observação, é muito comum a confusão que faz. Fica uma bagunça, porque você nunca sabe o que é o pensamento, o que é que está sendo. O que é o... Fica aquela confusão mesmo. Porque você ainda não entendeu a mecânica do pensamento. E aí tem horas que você tem que correr e pedir... Tentar fazer o contato com alguém que possa te tirar daquela confusão no primeiro início. Fazer um certo fio terra. Aí depois você consegue ficar... Chega um momento que você vai conseguindo ficar com aquilo. Você mesmo vai conseguindo ligar os pontos. Não, peraí. Isso é pensamento, isso é projeção, isso é conjectura. Pode ter surra. Isso é a dualidade. Olha a dualidade aí. Tem que se instalar. E a gente toma surras homéricas. Mas você consegue ficar com aquilo. E a surra é justamente para não deixar entrar ali a coisa. A percepção plena. E até mesmo para não entrar o próprio pensamento, para não deixar entrar o pensamento. Porque uma coisa é ele do lado de fora. Isso aí eu estou fazendo uma analogia só para uma metáfora até mesmo. Uma coisa é ele ficar do lado de fora. Outra hora é ele entrar e instalar mais condicionamento, mais identificação, mais experiência. E uma vez registrada essas coisas, fica mais difícil de sair. Não entrando é outra história. Quando você... Quanto mais vai maturando esse estado de observação, mais você vê que o movimento do pensamento é dual mesmo. Então ele vem e te traz uma visão negativa, caótica da coisa. E imediatamente ele já instala uma outra. Aquela coisa de um pensamento poliânico. Meio raro, né? Ele faz os dois jogos. E aí você percebe que tanto um como o outro é a própria mente no jogo de imagens, né? Porque esse jogo de imagem, tanto você pendendo para um lado como para o outro, você não está tendo uma visão total. E aí não tem uma ação que não produza conflito. Que seja uma ação harmônica, né? Então só o fato de você... Continua na bagunça, na desordem mesmo, na confusão. Quando você consegue ver essa dualidade do pensamento, essa dualidade perde força. Ela não tem poder para te dominar. Você vê ela. Você só constata. Não precisa fazer mais nada. Eu vejo uma das oscilações maiores que tem no início dessa dualidade. É assim. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Tá louco. Aí, tá. Passado. Você não faz. Mas por que você não fez isso? Isso é muito comum. É o mais comum e é o que mais pega. Eu vejo pela nossa experiência e pela experiência dos conflitos quando eles conversam, né? É aquela cena do filme, o advogado do diabo. Se fez, é porque fez. Se não fez, é porque não fez. Se tocou, é porque tocou. Se não tocou, toque mais. Por que não pegou tudo? Porém, não prove. Prove, mas aí vai. É aquela coisa bem louca. Muito louca, né? Que a mente causa mesmo. É exatamente isso. A mente é o advogado do diabo. O diabo é aquele que divide. É a dualidade, né? É. Quando você percebeu a dualidade, não tem, você não tem esse inferno mental, né? Pode ainda não ter um céu, mas já não tem um inferno mental. Não, aí você já sabe que aquilo é o mecanismo, é o funcionamento da estrutura, né? E aí você não... É bem aquela velha frase, né? Enquanto os cães passam, enquanto a caravana passa, os cães ladram. Deixa ela latir, né? Exatamente. Deixa ela latir à vontade. Deixa ela. Deixa ela. A gente prossegue. Continua a caminhada. Continua. O importante é não se identificar e responder ao que ela quer, né? É. É... Atender aos apelos dela. Isso daí que é... Isso aí é complicado mesmo. É... É... Obrigado.